. . . . . . . . . O que é o que é o que é? Vamos pôr ele na luz, vamos? Vamos pôr ele na luz, vamos? Vamos pôr ele na luz, vamos? Vai pegar só Tá? Viu no que vai Viu no que vai Viu no que vai Viu Bravo